Este mês, na edição de agosto, conheça os melhores vestidos e maquilhagem para se usar de dia de noite e ainda o regresso do pátio das cantigas ao cinema, com o elenco mais feminino. Não perca ainda com esta edição, bolsa da marca Mu é exclusivo para si por apenas 1,5€. Vogue, já nas bancas. Muito bem. Vou-te dizer olá, bom dia, a diretora da Vogue, Paula Mateus. Está bonita, Paula. Está sempre. Que elegância, pois está sempre, mas hoje está particularmente elegante. Ah, pronto. E a Patrícia Domingos, que é jornalista da Vogue também, olá, bom dia. Bem-vindas as duas. Já estive a folhear a vossa revista, que aliás vejo todos os meses. E, na verdade, temas muito interessantes. Primeiro, este grande desafio do Leonel Vieira de fazer um remake do Pátio das Cantigas. Que grande aventura. É verdade, foi a Patrícia que fez o artigo, que escreveu. Sim. Por isso veio aqui para falar. O filme é um clássico dos anos 40 e acho que faz parte do imaginário. Nós sabemos o filme de corte todo. Todos os portugueses. Até as falas, não é? Sim, é o Evaristo da Escadista, a cena do cantilheiro, tudo isso. E o Leonel, como disse, as ideias geniais são difíceis de reproduzir e não devem ser reproduzidas. E por isso o que ele fez foi adaptar a história aos tempos modernos. Foi buscar um elenco com mais personagens femininas, com mais importância. E conta a história pelos dias de hoje, no século XXI. Ah, não vamos então assistir a uma reposição do filme, embora feita no século XXI. Não é nada disso. É uma adaptação para os tempos de hoje. Exatamente. Não é agarrar na mesma história, nos mesmos personagens, no mesmo guarda-roupa, não é nada disto. As personagens têm os mesmos nomes, também o cenário das festas populares portuguesas, as intrigas, aquelas histórias de amor, tudo isso. Mas hoje em dia diferentes, claro. Mas hoje em dia diferentes, claro. Mas a linguagem, até a linguagem utilizada, é a dos dias de hoje. Exatamente, exatamente. Ah, deve ser girice. Sim, sim, sim. Então é um desafio ainda maior. E é muito interessante, porque o Pato das Cantigas repetiu mais uma vez, agora nos Santos Populares, eu estive a ver, claro, mas não consegui que o meu filho visse. Porquê? Embora eu tentasse explicar-lhe que era um filme que a mãe já tinha visto 30 ou 40 vezes e que era um filme do mais engraçado que existia, o grande António Silva e o grande Vasco Santana, tudo isso, mas o meu filho olhou para aquilo e não lhe despertou a mínima atenção. E provavelmente este remake vai trazer estes clássicos para a nossa camada mais jovem. Sim, sim, a ideia também é essa, é que dos 8 aos 80 vão ao cinema e as crianças também com os atores atuais e tudo isso têm outro interesse na história. Ah, eu estou ansiosa por isso. Mas sabes que eu agora ainda fiquei mais, porque eu ainda não tinha percebido, e também na verdade ainda não tinha lido a matéria, eu na verdade não tinha percebido que era uma adaptação aos dias de hoje. Exatamente. E eu acho que isto torna o desafio ao Lionel gigantesco. 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 Porque seria um risco enorme, mas mais fácil fazer tudo como estava feito. Agora, ainda, bem, vai ser uma coisa... Quem é que faz de António Silva? Fantástica. Acho que é o Miguel Guilherme. Ah, muito bem. Exato. Muito bem. Não podia ser melhor. Fantástica, dora. Temos também o César Mourão, o Rui Unas, um elenco muito rico. Páscoa Santana, sabemos quem é ou não. Acho que é o César Mourão. Ah, é muito bem. Exatamente. Vai ser fantástico. Vamos, naturalmente, seguir aqui algumas obrigações. 30 de julho. 30 de julho. A estreia é 30 de julho. Já está quase. Ah, a estreia é 30 de julho. Sim. Aguardamos um convite da VOG para ir à estreia. Com certeza. Muito obrigada, Paula. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Não pês vergonha mesmo. Mas porquê que o IT é vergonha? Não pês vergonha mesmo. Desculpa lá. É a educação. Vergonha é fazer as coisas pelas costas das pessoas. Ainda por calhota, sabe? É, é, é. Até a Raja Jesus também fazem as coisas. Agora, olhe, bem, é bom exemplo. Também fazem, mas depois, é um péssimo exemplo, por isso é o que eu estou a dizer. Mas eu faço as coisas pela frente. Ora, muito bem. Pool parties, vestidos para usar dia e noite, matelhagem, uma dose extra de sexo à pila. Ela está em extrações desde manhã. Também vai a falar da sua piscina em lê. Em lê. Em lê. Em lê com varão. Exatamente. Em lê. E portanto, esta revista ainda tem... Aiú. Estamos com... Também aiú. Aiú. Aiú B. Eu, cara, pessoalmente não tenho nem em lê, nem em... Nós falamos ainda nesta revista, portanto, do verão, por isso esta capa também tão veraneante, não é? Com a modelo dentro d'água e chamamos-lhe pool party. Porque falamos do verão ainda, mas já sabemos que já vamos tendo inverno aqui dentro também. Claro que sim. As tendências da próxima estação são fundamentais. As próximas, as principais tendências da próxima estação, que temos aqui numa produção do Palma Cedo. E, portanto, temos aqui um mix um pouco de verão e inverno, porque a Vogue sempre antecipa as tendências e, como tal, vamos já falando do que é que vamos ter que usar já no próximo outono. E muito bem. E no próximo outono, ainda assim, voltou esta moda que eu gosto imenso. É muito a minha cara. Está a cara, é uma matéria assim, não sei se não é mesmo a do Palma Cedo. Onde é que é muito a tua cara? Estou curiosa, estamos todos. Olha, já a dizer, minha amiga. Estamos todos curiosos. Este movimento meio hippie, assim, de campo, que eu adoro. Esta ainda é uma produção de verão, quer dizer, já é assim um misto. Já tem assim, já é uma transição, mas já tem umas mantas, não é? Já. Já, exatamente. É uma produção campestre. Adoro. E meio hippie, exatamente. E meio do campo. Que era? Tu não sabes que eu adoro o campo e... Sim, eu também, mas deve. Ver no meio do campo, vai-me a diferença. É, aliás, onde eu vou acabar os meus dias. Pronto, eu vou-te lá visitar. Ora bem, agora, uma outra... Não esqueças de fazer uma piscina em Lê. Tenho... Acho que deve ser, vai ser um lago em O. Em O, exatamente. Ora bem, deixa-me também, outra matéria que vocês trazem, importante, que foi muito discutida e isto tem muito a ver com modas ou não modas, tem a ver com os pelos, não é? É verdade. Mas que depois vocês aprofundaram daquilo que eu já... E resolvemos falar com homens para este momento. Este artigo foi escrito pela Rosária Meli Castro, que hoje não pôde vir também, mas que, Patrícia, poderá falar sobre o artigo? Ele, sim ou não? Que nós falamos com homens, o que é interessante saber qual é a opinião deles e qual é a visão dos homens sobre este assunto. Sim, e também abordámos um bocadinho a questão de porquê há um tempo atrás termos deixado de ter pelos, também tem muito a ver com moda, os biquinis ficaram mais pequenos e de repente agora vemos uma nova onda encapçada por muitas celebridades, Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow, que trouxeram os pelos nas axilas, nas pernas, tudo isso, para as passadeiras vermelhas até. Pois, isso é uma coisa linda, higiênica sobretudo. Pois, lá está, as opiniões dividem-se. Temos vários homens a dizer também que gostam, da descoberta, outros... Ah, da descoberta! Não, até está a aparecer uma moda que é as mulheres pintarem os pelos nas axilas de cor com o cabelo. Ou de outras cores, cor-de-rosa, roxo... Giríssimo! Ok, estão a fazer tensões, mas... Não, mas isto tem muito a ver com as depilações, quer nas axilas, quer nas varilhas, quer nas zonas genitais, tem tudo a ver com modas de facto. Aliás, há uns anos atrás, se bem se lembram, até se chamava depilação à brasileira. Exatamente, exato. Era que tinha precisamente a ver com o tamanho reduzido dos biquínios e tal. Depois toda a gente passou a usar, ou a maior parte das pessoas, a usar a depilação à brasileira. E agora começa a haver aqui uma nova história à volta dos pelos. Eu acho que tem a ver com a crise. O que é isso? As pessoas têm menos dinheiro para tirar os pelos. Já pode ser? Não, tem a ver mesmo... As opiniões dividem. É um artigo interessante de ler, porque de facto... É, sem dúvida nenhuma. Já temos opiniões. Com opções das tuas, não é? Claro. E com gerações também. Há um estudo que saiu que a nova geração já não sabe que as mulheres têm pelos. Há uma nova geração de homens que acha que as mulheres não têm pelos, o que é muito interessante. Outro tema importantíssimo, e que nós já abordámos aqui, algumas vezes tem a ver com a opção de se ser mãe ou não, e do peso que isso muitas vezes acarreta. Na mulher, mas no casal, mas na mulher mais. Nas críticas, as críticas, a crítica social. É o facto das mulheres terem sempre esse estigma durante toda a vida. As mulheres chegam a uma certa idade e é suposto ter um filho. As pessoas começam a olhar para elas quando são casadas, porque é que não têm um filho ainda, ou têm algum problema porque não têm um filho, ou será um problema físico, ou é uma opção. E neste momento acho que há uma opção. As pessoas podem escolher-se de não ter filhos e isso não ser um estigma na sociedade. E é sobre isso também que nós falamos aqui nesta pergunta. Mas a ideia é, não é? Pelo menos fora das grandes urbos, continua a ser? Apesar de tudo continua a ser um bocadinho, continua a ser, eu acho que sim. Eu acho que tem a ver um bocadinho... É um bocadinho comparável, por exemplo, a homossexualidade às vezes também é um estigma, continua a ser. Acho que cada vez menos. Cada vez menos, mas ainda há algumas coisas. E neste caso também há preconceitos pelo facto das mulheres optarem por não ter filhos. Pronto, é uma opção que podem fazer, que podem ter. E de facto nós falamos também sobre isso e é um artigo também que acho que é muito interessante. Nós tivemos aqui uma coleção de Santos com a Silvia Batista, exatamente. A Silvia, porque é uma das minhas melhores amigas. E portanto a Silvia até escreveu um artigo que é Deslarguem-me o Outro. Ah, que sim, teve cá. Não lembras-te? A Silvia teve cá, depois até vai falar contigo quase num livro que tu naturalmente serás imagem e relator. Mas de facto ela sentiu-se muito acusada quando disse que não queria ter filhos. E ali o marido, é uma opção. É uma opção deles, mas a sociedade não vê isso. Parece que as pessoas têm ali uma deficiência, parece que é ali um handicap. Não pode ser uma opção, não é? Não pode ser uma opção. Ah, não, não. Estão a esconder alguma coisa, isto não é normal. E de facto é uma opção. Exato. Como outros, como eu, por exemplo, optei por não amamentar e quando eu decidi que não amamentava, o hospital ia caindo. Não é? Mas foi uma opção minha e não estou minimamente arrependida de o ter feito. O problema é que o seu menino não medrou, que ela é pequenina. É, é pequenina, menina, é pequenina. Eu digo, menino, se eu era por segura, eu trato por menino, vasquinho. Não tratas nada por menino. Não, toda a minha família é o vasquinho, é o menino. É, até o menino ainda não chegou para almoçar. Foi o vasquinho. Com certeza. Mas é uma brincadeira dos primos. Claro, claro. Que acham que ele... Até o menino. Mais valor. Amamentei, mas fui vítima muito de olhados... De conceitos, não é? Exatamente. De olhados, desgalho e porque é que não quero amamentar e é uma má mãe. Passa a ideia de que é uma má pessoa, é uma má mulher e, neste caso, uma má mãe. E, portanto, parece muito interessante estes temas que põem o dedo na ferida. Da liberdade que cada pessoa tem de seguir a sua vida, desde que não ofenda aos outros. Com certeza. Não é? Acho isso muitíssimo. Portanto, mais uma voz. Esta voz, curiosamente, está muito sumarenta, não é? Está. Eu quando vi, quando vi, vi os temas, fiquei encantado. São todos os temas de que eu, de facto, gosto. Vamos ainda voltar às tendências para inverno. O que é que vai ser? O que as dinheiroes querem saber? Nós temos aqui... Além de poderem comprar a Vogue e de verem, mas vamos para... Pronto, além de termos a parte... Para que recursos, para que materiais... Claro, além de termos a parte do shopping, do shopping onde nós falamos sempre ainda de... Por exemplo, temos aqui uma página onde falamos de bons investimentos, ou seja, do que é que se pode comprar ainda no verão, de peças que estejam em saldo agora e ainda à venda nas coleções de verão e que nós já podemos usar no inverno e que tem a ver com as tendências do inverno. Por outro lado, as principais tendências que temos aqui nesta nossa produção do palmacedo, temos a print mania, como nós chamamos, com padrões de flores, estampados, exatamente. Temos o chamado xixi large, ou seja... Isto estamos a ver, já estávamos, já vimos. O que são peças muito largas que se podem usar e que dão assim até um certo ar masculino, aliás, como o fato masculino também temos, o fato de calças e casaco com um ar mais masculino. As calças chamadas à boca de sino, que são estreitas em cima até ao joelho e depois eu largo um pouco. Já tenho usado, já tenho usado. O polícia da moda diz que eu sou a rainha da calça à boca de sino, hoje por acaso não trago, mas já tenho usado largamente aqui. Isto é tão engraçado, o que eu brincava com os meus pais por ver as teorias antigas deles com as calças à boca de sino. E aí estão as calças à boca de sino. E aqui a questão novamente. A doutora que estava antes da Mala Clínica estava a usar um relógio, que eu lembro-me como o meu pai era comandante da TAP e então há muitos anos trazia-me, trouxe-me um primeiro relógio eletrónico de Nova Iorque, que era uma coisa que mais ninguém tinha, que são os relógios que hoje toda a gente usa. Isto foi há 30 anos. Claro. Não é? Claro. Depois desapareceu. Agora toda a gente voltou àqueles relógios. Exatamente. A moda, de facto, anda sempre às válidas. Nós sabemos que a moda sempre tem estes ciclos. Já não há mais nada para inventar. Claro, tem estes ciclos, mas sempre com um twist, sempre com uma mudança. Portanto, não é exatamente aquilo que se usou, mas são influenciados e inspirados em muitas coisas em épocas que nós já passámos, como sabemos. Claro que sim. Os anos 60, 60, 80, 80. E hoje eu tive calças à boca de sino fantásticas, mas que agora não me servem. Portanto, nem vale a pena pensar nisso. Só para realçar aqui um artigo muitíssimo interessante. Oh, tem tudo a ver com o ciclo, claro. Que se chama a papo seco. E que diz que a maioria das mulheres acredita que o pão engorda, mas alguns especialistas defendem o contrário. Estaremos a seguir a dieta errada, pois meus amigos já sabem que eu dietas sem pão não faço. E, portanto, este artigo foi direitinho. A Maia tem uma característica muito engraçada, que eu acho muito engraçada no português, exemplo, mas muito tua também, que é não... Eu já tomei várias refeições com a Maia. Não há uma refeição em que ela não tenha que ter pão à mesa. Até nos chineses mantém pão para a mesa. A mim, de facto, não me faz diferença. Mas a Maia sem pão não... Não. Não tem nada. Nos chineses, agora vou pouco aos chineses, mas quando ia muito, mandava pedir pão para a mesa, coisa que eles ficavam realizados. Eles nunca têm, pois é verdade, por acaso, pensando bem, não foi. Pois, porque não têm. Agora, tenho aqui uma bolsinha fabulosa, até para trazer um papo seco, com qualquer coisa, não é? Olha, podem entrar nas revistas para os nossos filhos, enquanto mostramos. Que acompanha a Vogue, que acompanha a Vogue desde o mês, e que é ótima, até quase, eu diria, para os festivais de verão, para poder transportar aqui algumas coisas assim. É essa bolsa, bolsa que se chama, certo? Sim, sim. Bolsa da marca Mu, que é uma marca portuguesa, e nós temos essa bolsa com a Vogue, à venda, se for o caso, se quiserem comprar com a bolsa, em vários padrões diferentes. É, por acaso, por acaso, acertei, dois, mas gosta, ah, pois. Já está, já está invejosa, a menina. Já vou lá acima ao marketing, buscar várias. Mas estava eu a dizer que essas bolsas são o suficiente para uma mulher, cabe tudo aí. Tudo. As coisas que a menina precisa, não cabe em mim. Não, e aqui, o que eu preciso para levar, por exemplo, para a praia ou para um festival, cabe feitamente telemóvel, cartões, os cartões para pagamentos. Batom, espelho. Sim. Teto ou celular. O kit básico. Chave no carro. Chave tudo aí dentro. Não, mas cabe. É uma bolsa maleável, portanto... Aliás, tem essa que diz que é famosa, que é dentro de uma mala, de uma bolsa, cabe sempre Conseguimos pôr o mundo inteiro. E apesar de nos falta sempre qualquer coisa. Muito obrigado pela vossa visita. Muito obrigado. Gostei de receber-vos. Bom verão. Obrigada.